Amores, vindo aqui falar com vocês, como sempre eu fiz desde o começo do meu diagnóstico lá no ano passado, contar pra vocês exatamente o que tá acontecendo. Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente pra seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação, e estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos pra serem feitos enquanto eu estiver em remissão. Remissão é um período de 5 anos onde o câncer pode voltar, não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário. E foi o que aconteceu comigo, o meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugares diferentes. Ele voltou, eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio, e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureterra. Eu vim aqui pro Hospital Serio Libanês fazer meus exames de rotina quando fomos todos nós, eu, os médicos, família, amigos, surpreendidos por esse novo diagnóstico. Isso é mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto. No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou o tratamento. Eu comecei a quimioterapia, isso foi na terça-feira. Na quarta a gente fez exames complementares. E na quinta eu já comecei a minha quimioterapia, que acabou hoje, o primeiro ciclo. E eu sigo no hospital mais 24 horas em observação. Vou pra casa, fico em casa 12 dias e volto pro hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou pra que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei do câncer. Eu espero que vocês continuem rezando por mim. Tirem da cabeça qualquer coisa de, ai, culpa, mas como que volta? Volta, acontece mais do que a gente imagina. Eu tô bem, eu tô com a cabeça boa, eu tô muito melhor do que eu tava quando eu comecei meu tratamento em 2023. Eu sou uma outra preta de 2024, cheia de vontade de viver, com muita energia, com muito amor, cercada de amor por Deus, minhas orixás, minhas santinhas. Então eu tô realmente melhor pra enfrentar esses tumores dessa vez. Espero que vocês não me larguem, que vocês continuem aqui. E já aviso também que eu vou tentar, na medida do possível, trabalhar. Eu tenho um programa, um show que eu apresento, TVZ, que eu não vou poder apresentar essa semana que vem, mas quero muito poder apresentar na outra. Eu tenho contratos com marcas importantes que eu também não quero deixar de atender. Eu quero ter uma vida perto de uma normalidade, porque eu acho que vou me sentir melhor fisicamente, espiritualmente e mentalmente do que da primeira vez. Então, se me verem trabalhando, é porque eu fui liberada pelos médicos, porque eu posso e porque eu quero. Beijos!